Ainda em São Cristóvão, a Bica dos Pintos, um dos pontos turísticos mais conhecidos lá do município, está abandonado. Sem manutenção e reforma, o lugar não está atraindo mais os visitantes. O comércio que funciona ali está morrendo aos poucos. Muitos donos de bares e outros estabelecimentos estão desistindo de seus negócios. Para quem conheceu a Bica, certo, nos tempos bons, se assusta ao vê-la como está hoje e lamenta. A reportagem completa agora na tela do BG Manhã. Olha gente, esse lugar já foi frequentado por muitas famílias durante décadas e várias crianças cresceram aqui, as pessoas vinham brincar. Ali, por exemplo, como a gente mostra agora, é a região ali do balneário, água cristalina. Era um ambiente onde as pessoas poderiam trazer a família, se divertir, na natureza. Ainda é um lugar muito bonito, aconchegante. A gente sente aquele cheirinho de natureza, sabe, das árvores, o ar que é limpo. Mas, infelizmente, a reclamação por aqui, inclusive dos comerciantes, as pessoas que vivem dessa área, é que essa região, esse ponto turístico de São Cristóvão, está bastante abandonado. A senhora tem 81 anos. Quanto tempo aqui? 51 anos que estou aqui dentro dessa bica. Já fechei até meu bar, porque não tem movimento. Aqui só tem fiura, porcaria, sujeira, entendeu? O povo não quer vir mais para aqui, mas está vendo, hoje é a festa de paz. Cadê o povo? Como é que vai ficar a vida do povo aqui dentro? Não, eu quero uma pessoa que olhe isso aqui para botar para frente, porque senão... Eu mesmo já fechei o meu bar. Entendeu mesmo? Esse é um dos relatos. A informação que nós temos aqui já tem mais de 35 anos que esse lugar, esse ponto turístico foi reformado. A senhora também trabalha aqui? Não, aqui é a minha sogra, né? Mas só que o Badeira já fechou, está vendo, sem movimento. É uma sujeira medonha que tem aqui, tem um ponto turístico e ninguém vem aqui com medo do marginal, entendeu? Nasci e me criei aqui, para ver do jeito que eu vejo hoje. Os governantes deviam olhar para isso aqui, o prefeito, o governo, e eles não estão olhando para a gente. A gente vive disso aqui. Cadê os nossos impostos? Está na onde? E a bica também está sujada. E a bica está... Olha lá, bagaçada, pode olhar para você ver. Tudo esbagaçado, tudo imundo, que ninguém olha, tudo cheio de mato. Entendeu? Os clientes chegam aqui e perguntam, Rosa, por que está no meu filho? A culpada não sou eu. É os governantes. Olha, pessoal, como vocês podem observar, até mesmo essa calçada de acesso, olha como é que está a situação, ó. Totalmente destruída. Para uma criança, para um senhor de idade, caminhar por aqui fica bem difícil. Infelizmente, muito mato. A primeira ponte, ela já caiu, essa já é a segunda ponte de ferro, que já foi colocada para dar acesso aos banhistas. E a água, gente, olha só a água como está suja. Essa é a região onde as pessoas tomam banho, né? Geralmente, elas descem por aqui, ó. Esse seria o acesso, que também é um acesso muito difícil para alguém que seja de uma idade mais avançada. Muito limo também, com certeza isso dificulta esse acesso. Ali, como a gente percebe, ó, está totalmente desnivelado. Parte do calçamento já foi destruído por falta de manutenção também. E as próprias bicas não estão mais com o fluxo de água normal, para que seja convidativo também as famílias que vêm a esse lugar. Olha, vamos conversar com uma das pessoas também, o senhor Eduardo, que já vem aqui outras vezes. A situação é de abandono. Positivo. Isso aqui já vinha há muitos anos atrás, há uns 20, 30 anos atrás aqui. Isso aqui era uma maravilha, entendeu? E hoje a gente vê. Hoje eu vim aqui na festa do Senhor dos Passos aqui, com a esposa ali. Vamos lá ver como é que está a bica. E realmente a gente vê que é uma tristeza, não é que é? A natureza oferece toda essa beleza, essas árvores aqui aconchegantes. Você poder trazer sua família, as crianças para desfrutar dessa beleza natural. A gente percebe que o clima aqui, o oxigênio é limpo, é puro, você respira. Natureza aqui na Bica dos Pintos. É realmente uma cobrança não só da sociedade, dos moradores, dos comerciantes, mas de todos os sergipanos que conhecem esse ponto turístico. Daniela Ferreira falando da Bica dos Pintos em São Cristóvão. Lamentável, né? A assessoria de comunicação do município de São Cristóvão informou que o espaço é do governo do Estado. Mas a Prefeitura vem tentando viabilizar o projeto de reforma que já existe. Enquanto isso, por segurança, a administração municipal está cuidando da limpeza e da iluminação da Bica, que nós vimos agora aí este ponto. É, Raimundo Macedo conhecia bastante aí, né? Frequentava, mas infelizmente comentou aqui. Inclusive, daqui a pouco ele vai estar participando aqui do BG Esporte e trazendo também comentários, né? Porque aqui a gente comenta sobre tudo, aqui a gente fala sobre tudo, acerca do que acontece na nossa capital, na Grande Aracaju e também no interior do Estado. Outro assunto...